O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito aqui, sabotagem, favela do canão, ali na zona sul, sim, Brooklyn, o rap é compromisso, né? É, mas tem uns e outros que se apegam nos cordões de prata que não vale o couro das costas do preto que enfrenta a chibata e no papo das verde a pupila dilata. Se peguem seus ouro dilata, se pega nos cordões de prata que não vale o couro das costas do preto que enfrenta a chibata no papo das verde a pupila dilata. E se peguem seus ouro dilata, metal pra mim é papo de catador de sucata, pra MC é rima, batida, levada, a mente elevada, um trocado pra passagem e uma mensagem passada, certo? Porque pra cada esperto, falso novo rico tem um diabo pra aconselhar a mente a se espelhar no que é de fora e maquiado. O imperialismo é muqueado nas muamba prateada desses MC norte-americanizado. Mas a morte ainda veste um uniforme acinzentado e na calada busca os bisnetos do povo escravizado, um grupo que você faz parte caso tenha se esquecido, tá ligado? Então qual é o sentido de querer tocar o céu, mas com o troféu da tua vitória se tornar um anjo caído? E tem mais, se pra tocar o topo cê topou apertar a mão de barrabás, pra ter nome em cartaz, pra ter mil seguidores nas suas redes sociais, Pra esquecer das nossas diferenças sociais nas entrelinhas de um contrato assinado com satanás, porra! Se apega nos codos de prata que não vale o couro das costas do preto que enfrenta a chibata e no papo das verdes a pupila dilata, Se peguem seus ouro dilata! Se apega nos codos de prata que não vale o couro das costas do preto que enfrenta a chibata, No papo das verdes a pupila dilata, se peguem seus ouro dilata! E vocês se esqueceram o ensinamento de bambata? Rui Newton e a Sata, racionais em dessonata, onde a polícia ainda mata, nem espera esfriar e jogar na mata! É caçador virando caço, desespero nunca passa e as mensagens desses rap tá cada vez mais escassa! Uns querendo ser Young Thug, outros quer ser Liu N, E eu quero ser Moisés pra minha classe e minha raça, mas nem vem nas minhas costas, hein! Que se eu abrir esse mar vermelho, vocês não passam!